E hoje vamos fazer aquela bacalhoada Vamos lá começar com socar o alho Colocar um pouquinho de sal Continuamos socando Vamos untar a panela com bastante azeite Vamos colocar o alho Uma panela já quente Mais azeite Misturar bem aí para dourar ele Vamos deixar dourar bem Não queimá-lo mas Bastante douradinho Está quase chegando no ponto aí Desligue a panela aí Ela vai dourar ele com o próprio calor agora Vamos colocar agora o tomate Mais ou menos um quilo de tomate Em rodelas sem caroços No fundo da panela Cebola Meio quilo de cebola Em rodelas também Cenoura Em rodelas também Agora vem as batatas Vamos preencher Vamos preencher O bacalhau em lasca que eu estou usando aí Vamos colocar ele todo aí por cima das batatas Já está dessalgado Já está dessalgado Deixei ele De um dia para o outro na geladeira Trocando a água De duas em duas horas Cebola por cima que sobrou Tomatinho que sobrou também Temperar um pouquinho com sal Colocar o pimentão Aqui eu estou usando três pimentões Pode usar de outra cor Da maneira que quiser Estou usando azeitonas pretas Vou usar também a verde agora Meio vidro dá, é suficiente Vamos colocar a verde Essa que eu estou colocando é Sem caroço com orégano Alho desidratado Alho desidratado agora Pode caprichar Colocar por cima aí Vamos colocar também uma salsinha desidratada também Para dar aquele tchan, aquele tempero Dá-lhe salsinha Vamos colocar No fogo Bastante azeite gente Precisa ter dó não Vamos tampar a panela Vamos colocar em fogo médio por 25 minutos Está aí Finalizando Vamos abrir a panela agora Desligar o fogo Está aí gente, está pronto Está aí o prato Obrigado, deixe seu like Inscreva-se no canal